E bom dia, e boa tarde, e boa noite, conforme o horário, onde é que está tudo fiz de Inebissau com a luta para resgatar Inebissau na mão de traficante Breyman Batonha, terceira classe, Sebas, camarada. Bom dia, e dia 6 de maio, terça-feira, e aqui é de alocar, camarada, esse grande trabalho na cidade de Luz, na cidade de Moda, na Paris, na riba, na terra de residência, Inglaterra. Muito obrigado, presidente da Comissão Política de PSGC de França, na pessoa de Chico Graça. Muitíssimo obrigado, sua esposa, Necas Rosantina. Dona Fala, muito obrigado, Flávio Batcan Freira. Muito obrigado, deputado Yafa e Sani, que tem desgosto, se não morrer atropelado na Guiné-Bissau. De que Yafa e ontem tem apanhar voo de Paris para Lisboa, Lisboa para Paris, para Bissau. De que já logo estava hoje, não apanhar se comboio, que não rebantá-lo para a Inglaterra, primeiro mundo. Muito obrigado, Adisa Semedo, filho de Mingô. Adisa, o nosso bom trabalho na Bilbao, vou continuar o trabalho no resgatar Guiné-Bissau, na mão do traficante, analfabeto, Brema, Batonha, terceira classe, de Zebas, Camara. Ok, agora o importante é, antes de nos apanhar, não pôr música para todos os militantes, todos os simpatizantes, todos os guineenses que me sabem estar social, para ouvir. Também, importante hoje, para todos os que estão em retorno do aeroporto, Osvaldo Vieira, a partir de três horas da tarde, para ir para o melhor político africano, para ir para o homem que não resgatar Guiné-Bissau, na mão de Brema, terceira classe, traficante de droga, Batonha, Camara. Brema, Camara, eu gentil, Brema, Camara, traficante de droga, Brema, Camara, um analfabeto, Brema, Camara, e foco de estabilidade na Guiné-Bissau. E sequestrar a Guiné-Bissau, o José Marivas, o Paca e o Zó, que é 25, e me sequestrar a Bissau, que Sancho. Mas ele que Sancho é na igreja, porque Sancho e Rafilão, Sancho e Rafilão, a mim com o Sancho direito, não vim de droga junto com Sancho na Bilbao. Sancho, a mim, se a ninguém manda nele. Bom, antes de ir com o Sancho direito próprio, na grande música de Mamadombo, na voz de Malan. Malan, muito obrigado para o trabalho que eu fiz para a P.A.G.C., para o trabalho que eu fiz para a Guiné-Bissau. é dialogar, dialogar que estou dormindo, dialogar que estou dormindo. Está falando, combatente de liberdade de pátria, a mim, novo combatente. Na guerra que é gentil, deixa o irmão. Estou com o nosso ponto, afinal. Nem, que ninguém mede, que ninguém preocupa com a segurança. A mim tem segurança que está viciando. Na França, está viciado para a Força e Segurança do Estado francisco. Na Inglaterra, está viciado para a Sputalangar. Na Portugal, está viciado para a Força e Segurança do Estado português. Porque não tem valor, não vai à escola. Isso é no bom caminho. Na luta para a Jota e a Guiné-Bissau, na mão de Brema, em Batonha, terceira classe, em Trascão de Drogas. Porque eu penso que é uma guia de saúde e que esse Drogas, eu também digo. Brema, não é tirou na rede social, não é tirou na Trascão de Drogas, não é tirou na Trascão de Deste Pé. Dialogar sempre está alegre, dialogar sempre está bem cheiroso, dialogar sempre está bem grifado. Porque a mim, civilizado, a mim, Quintão, a mim, Ladino. Mauro Bari, a minha amiga, Mauro Bari e PSGC, Mauro Bari e DCP. Mauro Bari não vota na PSGC. Embarco a Bari e PSGC. Embarco a Bambica Cabral. E a diva e a alma, e a alma não vai ao cano de ano, mas não vai ao dia 24 de maio, em festa, a guineta da faculdade na parete. Não tem que vai aoço. Zé que a cada tempo, Zé que a cada tempo, Zé que a hora é liga. Zé que a dão espaço para navegar. Zé que a disse, não vai ao seu trabalho para a PSGC. Zé que a disse, não vai ao seu trabalho para a DCP. Érica Costa. Zé que a liga, não vai ao seu trabalho. De alocar e banho a trabalho na pera. Vou ao seu trabalho, trabalho mais importante, e também para a PSGC, para a DCP. É malão, malão, A minha ativista político, a minha amiga pessoal, de Golden Bode, a minha braço direto da DCP. Lê. São as ruas largas e frias, de Garda do Norte, de que na pera o comboio, que na Aleman, para o primeiro mundo para a Inglaterra. Lá para Paddington. Na chica, não vai apanhar a residência, vai trocar roupa, banha a base, na Clapton, para não vai contar a verdade, que é que na passa, pá repasso na Guiné-Bissau. Engenheiro, doutor Domingos Simões Pereira, na chica, em Bissau, dia 16 de maio, três horas da tarde, e todo mundo na Saneiro Porto, na rotunda, para acompanhá-lo. Estão já 56 mil e tal pessoas, que na pera DCP, vai levar para a série e partido, que liberta a Guiné-Bissau, que liberta a governo. Cabral Mourinho, e cá, não falamos como, a ministra disposta, para trabalhar a custo zero, em partido, que liberta a Guiné-Bissau, em partido, que te seja gentil, de Zebas, e milha-minha-droga, na Guiné-Bissau. Obrigado, PAGC, mano, por te ser gentil, de Zebas, e milha-minha-droga, na Guiné-Bissau. A Brema Camarote, no trabalho, que dialogar, Brema Batonha, traficante e droga, terceira clara de Zebas, por ter trabalho, para dialogar. Como a gente, que a gente não lhe ensina? O que é isso? Ame juntei para todas. Então, não pode levar para os direiros, não tem para mim, nem para chegar, aerei Batesal, ele é hoje. Ainda ele, não sei. Ainda ele, bringen com a רק, edição por face da Cat тр ... E afe da Etia, por empatadas, por um ativista, por um político. Nelha-me quando a terceira classe, que não mandaram em Guiné-Bissau para mandar não a droga o pano um covarde um traficante de droga é da narrar do capital o que por não ser nem um filho Sancho da narrar do capital Sancho da narrar do capital Bréman Batonha traficante de droga capia e capia Sancho manda com a própria Marcelino Ntupe e tem que falar com a emissão que é a terceira classe Adriana ali vamos dialogar ali documento tem documento tem a mim tem documento a mim brito é garrinho é garrinho é garrinho é garrinho muito obrigado para bom trabalho com vocês é garrinho não é a palavra não visitou o que eles são que vão na Espanha na Madrid é garrinho é garrinho é gênero é gênero não se peixe é linda da ontem a outra manhã Mônica Forves ali muito é local Débora Fonseca ali muito é local Mirna da Mata ali muito é local é música é ser dedicado para todos militantes todos simpatizantes partidos que libertar em Guiné que é que governa partidos que dá na escola e dá na saúde a custo zero ué meu sobrinho ué na luta na luta com unhas e dentes para ser cabrema camarada traficante de droga na vida política de Guiné de São e acabar a escola e ter na terceira classe e gentil e anargúmeno que traficante de droga depois é música de Mamadjombo na Europa Guiné-Bissau na América Guiné-Bissau grande intervenção de dialogar não é que não explica você qualquer itinerário de melhor política africana de um do PSGC homem que vai escolher quatro continentes homem que tem para ver cinco línguas engenheiro domingo Simões Pereira netiga Aos aeroporto Osvaldo Vieira a partir de duas horas tarde de que ele é escoltado para a força de segurança de estado depois ele é escoltado para 56 mil e 800 e tal pessoas que não recebem na rotunda de aeroporto Osvaldo Vieira até na sede de PNCC depois ele vai passar residência na Luanda mais tarde ele vai reunir com o comitê central mais tarde ou amanhã depois amanhã ele vai fazer cobertura lá na vissorang de Malan Camaleon vissorang de Noti que jere vissorang de Nganzu que jere depois também DSP na cunça para se campanha de aqui acompanhado para ser amigo pessoal Golden Boy Titi esperto no negócio internacional de aqui acompanhado para sua esposa doutora Paula Pereira de aqui acompanhado pelo químico Geraldo Martins homem que desenha o projeto terra de aqui acompanhado para doutora Cadicelli substituto de DSP na partida africana para a independência Guiné-Cabo Verde DSP caos na baia de gravata verde sobre esportingista e na baia de camisa branca casaco azul meia DSP preto meia vidro quem sabe sabe quem não sabe aprende com DSP DSP não tem caneta na mão direita porque se escreve e não tem mala cheia desse documento de que esse chefe de segurança não controla tudo essa operação de que o próprio Nações Unidas comunidade europeia fala como é contente que é DSP e o único político que ganha a eleição tribuna da África continente que é da vida humana nunca guerra que ela tem nem guerra que ela tem DSP por fazer guerra porque ele é amante de democracia e está prestes à vida humana e baixa cola e tem que é que um homem tem que ter e está falado e tem tudo de bom e de melhor também Partido Africano para a independência Guiné-Cabo Verde que consaluta 23 de 63 primeiro quem que dá tiro e arrafama nem jamba primeiro tiro ele junto com esse camarada quem é o mane quem é o mane para a gente dar exemplo própria as juventudes que não é bendito as juventudes como que é da lugar quem é o mane faz história no mundo faz história na África faz história na luta armada e fala se que rende se que entrega é na matéria e fala a mim tem que fazer luta armada isso não é dialogar a mim está 100% apto na luta para resgatar a Guiné-Bissau na mão de analfabeto traficante de droga Brema em Batonha terceira que lá diz é a camara Brema a camara acaba a escola Brema a camara é um traficante de droga Brema a camara é um analfabeto e que por ser nenhum servente nem nem escola primária lei que está prometido que lá Brema a camara 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 como a guinensei do servente na Patrícia Lubumba ou na escola não cair na real não conta a verdade a bós que brema está na droga a bós que brema está na bofotada a bós que brema está aqui de bom menores vou treinar na vida política porque não passa uma vergonha a mim que eu vou passar uma vergonha porque não cair um do mundo venho do mundo mais allá nasci em Guiné que nasci em Lisboa tenho a minha vida organizada a minha ativista político a minha verdadeira combatente de liberdade de pátria não é que na luta para tudo criança ter refazão diária para mulheres grandes terem seu vencimento para a escola ter valor na Guiné-Bissau brema camarada que tem projeto brema camarada se projeto e não pude a doca me pega a Deus me sofre e coma santo mal e fala que uma fula montrouz fulas brema camarada que uma boa montrouz fulas brema camarada que uma boa montrouz porque santo é um ganhado que me informa partido santo vem que tem dinheiro dá dê a força brema santo que tem dinheiro que tem para formar é uma seita religiosa o menino como fulas mal fula vai abrir na cabeça brema está com mal todo dia brema camarada nem fula que não seja um deputado naquice seita religiosa como a sua parente mandinga que leva o problema a minha definição é parente fula porque a minha fula a não fula não quer na seita nunca para brema matar o banho santo que montrouz e que fula que montrouz santo que montou brema camarada santo falando de novo dinheiro para formar seita religiosa e vem que negociar se trabalha trabalha vem que negociar santo a minha conta seita religiosa mas eu disse brema camarada que montou vindo de rabada eu disse brema camarada ele também vindo de rabada metendo de rabada quando santo o tulo a minha fula a minha profe que tudo é bom não tem isso não tem isso não tem isso é sexy sexy não tem isso santo brema camarada com a fula montrouz nunca aceita nunca mais para brema camarada com a minha rasa fula se santo coba mandinga pode para chamar de santo pois santo se defendiu porque o montrouz o da golpe o golpe está bom analfabeto mas brema camarada com a fula montrouz nunca mais com a fula montrouz traficante de droga gentil analfabeto não aceita que minha raça fula não aceita que fula fula é a raça mais boa que Guilherme só tem fula está votando tudo verdadeiro fula de missão na nossa que está votando na PSGC o bar vem do droga estou com farda dele como fula mal que é fula tudo fula tudo na escola se sai de um ganho ele não dinheiro para formar seta religiosa vem que não o bolo está atrevido quando eu gosto está bom para ir uma camara tudo fula amado tudo fula amado Júlio Bale amado de fula Júlio Bale está bom partido Júlio Bale está uma seta religiosa bata aqui pata que é ladrão Júlio Bale está bom partido está bom PTZ contou prepara guerra que Júlio Bale prepara guerra que Júlio Bale uma matem o que se quer que seta religiosa a Bota a Bota arranha problema na rede social a Bota arranha problema na Guiné Missão uma contra mim a mim não tirou na vida política para acabar a escola porque tem a escola na terceira classe de Zebas Bama Batonha terceira classe traficante de Zebas sai na Guiné Missão foco na instabilidade Bota inveja DCP DCP estuda na quatro continentes estuda só terceira classe na Zebas vai pegar bem droga conta vai na fia conta na feira praça matem uma na fia conta na patamar de seguros a minha mãe escola na tirou trade DCP gindio doriabo analfabeto marginal invejoso Mirna Ramos de Pina filha dinha Ramos Mirna meu primo na Paris na Gare Nord na pera com boi para Inglaterra para Força Segurança francês não tem valor incalculável não tem trabalhado para bem estar social econômico tudo guineense na paz e na tranquilidade rumo ao desenvolvimento um traficante droga nas sete na praça na praça brema camara o faz tente dentro de praça e um gentil e um traficante de droga está querendo minheiros mas dinheiro está para 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 escola escola do gentil o analfabeto na bilba não tem mancar droga massa não tem londra pegue trabalho obrigado zeca pinto delegado para confiança para bom trabalho para povo de Guiné-Bissau vota na PSGC dia 4 de junho vota na povo guinense unido vota na desenvolvimento de um país guiné-bissau guiné-bissau libertado para grandes homens para grandes mulheres nem preciso momento há três anos atrás está na mão de traficante de droga brema mbatonha camara santo se cúpulas santo da golpe dia 27 de fevereiro de 2020 através de grupo fulani que sereão santo que paga fulani santo que paga sereão santo que paga ti rabada cana negociar rabada de santo cana negociar nada castela santo rabada cana negociar para bender rabada para escola não está sendo homem cherninho preganta santo não está para rabada cherninho preganta santo não está para rabada porque menino que preganta e sossega menino que preganta sossega e porquê que suma lume de inferno e preganta só ele porque nós temos que lutar para resgatar a inibição na mão de traficante de droga terceira classe grande homem na passadinha Corca Alves que ele que chefe presidente de não, não é que não fazia eleição na França de PSG essa linha inteira responsabilidade essa linha inteira responsabilidade me passa a palavra a Corca Alves vou falar Corca bem rapidinho bem rapidinho a minha papia não tem nem munições ai Corca bom, Corca não pode entrar que eu preocupar porque eu tinha como ele a minha assim 24 horas ele já não tem nem um Coca-Cola não tem nem um garrafa de água não tem nem um pão e de falar eu me confirmaria com o baço de vino em troço de pão ok, muito obrigado obrigado Rosemary Quino Nhoca Quino que na luta para resgatar aqui na missão para cercar Brema Camara na praça Nhoca Quino a voz de praça vou cercar Brema Camara está bem de droga vou cercar na praça e traficante de droga e nadar a voz filhos está bem de droga Brema Camara sai na praça a voz gentil a voz indígena a voz marginal o bem de zebas que calçom que chacoal que chinelo porque tem estatuto ele mora na praça porque vai à escola e rede Brema Camara cumpra o problema que é louca na pera do Bobis na pera do Boca da Lugar para papia na tabi suma o blu na bande a mita fala suma a santa ratilhau esmagaremos com aquela agressão ali 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 suma mas mantém proteção de vida proteção de Deus porque não faz trabalho para guinem só sai na mão de Brema Camara Brema Camara o tabu o fotejo o mito o ferro na rabada o cobal não paga o cobal não paga caríssimo grau superlativo absoluto analítico sintético mais boa escola mais boa tenei nível mais boa sim a mim silvizado o bairro gentil Brema Camara a mim silvizado o bairro gentil não tirou atrás de DCP DCP vai na escola vou pegar vindo de droga vou pegar vindo de conta a bairro vindo de droga vou vindo de conta sai atrás de DCP ali vou sair a ver o bairro na Brema traficante de droga em Batonha terceira clara de Zebas Camara pê o biquinho no papel dele a mim concentrado não vindo de droga na Porto não vindo de droga na Algarve não vindo de droga na Lisboa nem Mangar que é conta pito pito na política a mim para a bairro vindo de droga não vindo de droga vou pegar na escola vou ter um complexo a Bokhtar a Bokhtar a Bokhtar eu também falo que eu vou ser musulmano eu vou ser musulmano eu vou 50 mil minheiros que é musulmano contando que é musulmano vai que é cuto vai que é cuto vai que é cuto vai que é cuto a Brem a Câmara traficante de droga na terra não lanta vai que é cuto não lanta e minha parente de Casamacunda vai que é cuto e DCP quando não é seta nunca é uma terceira classe mandeia-nos não vai na escola que é de Bokhtar acabou seta voltando a peixe tudo Camacunda não voltando a peixe porque esse Camacunda não é nervante se lembra eu vou carregar isso tudo bom In'Sim In'Sim o que é vai que é O filho de Tchaga, o filho de Tchaga, simbriano, vai que ser nos homens. O filho de Tchaga, o filho de Tchaga, o filho de Tchaga, o filho de Tchaga, o filho de Tchaga. Peça e não dura muito. A minha não dura ninguém, seja quem seja, fosse quem fosse. Não tem que lutar não para não pegar a ser. Sibriano, são os homens da sua filha, o filho de Tchaga, o filho de Tchaga, o que tem? Eu penso, eu tenho sorte, não tem? É só o primeiro estúdio, não tem nem. António, cagá, o Loura Eterna, irmãozinho do Sibriano, cagá, mas é meu primo. Sibriano, amigou a família própria, amigou a família. porque eu vou contra-desse, eu vou contra-pés a minha família António e Kassama a minha família de Mana, a minha família de Ponta a minha família de Mateus, a família de Nino a boa não, a boa hora é ir no estudo a boa hora é ir no estudo o mestre de minha rama que tem indignidade, quem tem o cabalho quem tá com a ferro, quem lha perto a boa hora é ir no mundo a minha família é terra humana a família Francisco António, Nelson Kassama de Enu, Le Pache, que é a minha família a boa hora é ir no mundo a boa hora é ir no mundo eu vou contra-de-me a minha família 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 o problema de mim está com o baixo má a mim, Wilson não pediu, não pediu quem não me fez falar Wilson, nem ligar para falar Siri, mas um homem não manda a boca, ele não comeu mal não tem problema a minha resposta é o Cirilo, não tem a Ana não tem problema, não tem problema se não é o baixo má quem não tem, quer dizer o Wilson quer dizer o Wilson, quer dizer o Wilson quer dizer o Wilson, quer dizer o Wilson o filho é o Cirilo, ele não está com o mal em trás é contante, é contante a minha resposta é o Wilson, que eu respeita o Cirilo, não tem a Ana agora, quem tem esse problema com mim? eu não tenho a cara de vir a minha resposta, o que eu vou fazer para te ver 100 mil agora eu vou sair de lá vou ter sorte, não tem muito respeito para o Wilson não tem muito respeito para a Ana não tem muito respeito para o Cirilo meu primeiro irmão o Wilson, o Nuno Espírito o pessoal, quer dizer não tem problema O que é isso? o problema se a gente se come na rede social a minha porta é joemafo um gentil, um comandor refútil a minha cara importa é joemafo nunca na sério importa é joemafo a minha má joemafo a minha má joemafo joemafo é um gentil ele quer dar na terra Gomes Dunes, Coreia família real guinense Inaldino, filho de paz casado nasci em Guiné, Cristina de Lisboa que bem faz trabalho, matei a primeira campanha IPAGC ali na Paris muito obrigado Chico Graça, muito obrigado muito obrigado muito obrigado a nós tudo que fazemos trabalho primeiro ministro legítimo doutor Aristides Gomes na Bahia-Oss dia 16, dia 24 conta que minha presença na França porque a minha súa é nino vera nino vera na luta armada porque campo quente cabral está chamada a minha equipe ativista de PSGC a minha equipe tem que fazer grande trabalho a custo zero porque não tem talento não tem vocação não está a narrar bem a minha narradora não está a papel bem a minha que está a cobra nunca me se cobra porque a minha que cabral que cobra nino vera que cobra descebe que cobra títica cobra nunca tem que cobrar nada ok Erica Costa Baros como é vou votar no número 6 pai grande vou votar na que caça que caça a caça de papé na África quem está mandando a caça de papé a minha papé a minha que está mandando a minha caça dia 4 vou votar no boletim número 6 vou votar na PSGC que na resgada da Guiné-Bissau na mão de Brema camara traficante de droga em Batonha terceira clara de zebas Adriana para Adriana para para agora Adriana para para muito respeito não fazia trabalho com a minha entende muito respeito para para eu não que a minha é Adriana como é como é que é que é que é com a minha luta uma outra fila Adriana que não é ali não não gostou do para que não é que não é só é ok ok continua continua ok agora sério entende 10h51, uma hora igual na Alemanha, uma hora menos no primeiro mundo na Inglaterra, duas horas menos na Guiné-Bissau. De que, de Alokana, você, grande trabalho a favor da Guiné-Bissau. Todo mundo tem que vai 11h, dias a 6h, a partir de 3h tarde, na rotunda de Apolo de Alveira, para para melhor político africano, engenheiro, doutor Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira, e líder repartido africano para a independência Guiné-Cabu Verde, estudando na Guiné-Bissau, estudando na Antigua União Soviética, estudando na Portugal, estudando na América. Coronador de seta religiosa, traficante de droga, Brema Camara, Bindi Zebas, que terceira classe, e que vai à escola, e que está para essa vida humana, e que tem a bondade. E alguém que está por trobar a sociedade guinense, e me tem olhado a todo custo, e que está visto em fato, e que tem que estatuto e que vai à escola. Não é anhoca, não quer não bloquear a lima, não é papel, não quer não caber direito. Não é legal. Mas isso também se põe aqui no homem que tem. O que é que ele fala em pára? E mais tem a moral de mim. Mas o lecimento da lima, só que usa a lima costa, só que usa mais nada, a mim tem a bateria muito carregada, como dizem que ele vai ao bom. Que é que tem lá, que é que tem lá lima? Que é a outra coisa, que é a outra coisa, Uma tem a Wilson de mim. Uma tem a Teu Cirilo de mim, ou tem a Nina. Parece de... Parece, tem um paciente. Eu tenho que matar para comentar essa calada não é direto, e que é só a lima própria. Então, a minha Wilson, ninguém matar comentar essa calada não é direto, porque eu tenho nervos que não tenho dedinho, porque eu tenho noção. A minha Wilson está enganando a fazer política, a minha Wilson porta assim, se me enganando a fazer política, porque eu tenho ninguém na Guiné-Bissau. Mantenha fazer para salvaguardar aquele povo que não sofre. Eu tenho que falar para, para que? Olha a gente, olha a gente na cabeça, olha a gente na mão. Eu tenho que ir a espetar, a minha espetar todo mundo, e eu tenho que ir a espetar, e eu tenho que ir a espetar, e eu tenho que ir a espetar, e eu vou a espetar. E eu tenho que ir a psychoso. Está bom? Então, eu não continuo com a minha direita. Com a minha direita, porque a minha própria trabalha está com ninguém. Mas não a gente, para a gente respeitar, a minha espetatura do mundo, para a gente respeitar, você tem que ir a me ajudar no comentário nas redes, na minha direita, porque eu tenho que ir. Não tenho que ir. você tem que ir. Não tem que ir. Você tem que ir. Eu sei. O meu amigo que eu aprendo. Bom, está bom Pode ser dialogar para não ter um bem comunicação Porque isso é muito alterado Obrigado, tchau, tchau